Olá amiguitos e amiguitas, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal do YouTube Cinema Ferox e hoje com muita, mas muita satisfação eu vou falar sobre uma antologia de horror, sim! Um filme com quatro episódios, quatro segmentos, aterradores, dirigidos por quatro diretoras meninas Senhor Aguardado XXXX 2017 Buenas, antes de continuar com XXX, eu peço aos senhores e senhoras que se inscrevam no canal, por gentileza Já se inscreveram? Apertaram naquele negocinho vermelho? Onde está escrito inscreva-se no canal? Isso, isso Se puder já dá um like no vídeo aqui no YouTube, já estaria perfeito Deu like? Obrigado, então Vamos prosseguir O XXXX, ele é uma, como eu falei, ele é uma antologia de horror Com quatro segmentos Muito bem realizados, ele tem um filme bastante enxuto Ele tem 80 minutos Cada episódio tem em média 20 minutos E é tudo muito bem organizadinho Ele tem como introdução de cada episódio uma espécie de animação, um stop motion com uma boneca, meio uma cabra numa casa Aquelas coisas assim, uma espécie de subversão do universo feminino E aí vão surgir os quatro episódios O primeiro episódio, aliás, todos aparecem o nome do roteirista, o nome da diretora e o título, isso em todos Não tem como não você confundir Então o primeiro se chama The Box, a caixa Ele é um segmento muito interessante, porque ele é um horror que parte do cotidiano Da coisa comum da vida das pessoas É uma mãe que está com a filha e o filho no metrô E o menino está do lado de um senhor que está com uma caixa de presente vermelha, bem chamativa E o menino pergunta o que tem dentro da caixa Aí a mãe fica, ai não, imagina, para de ser inconveniente O menino, não tem problema, você quer ver? Ele abre, mas apenas o menino vê Nós não vemos o que tem dentro da caixa E a partir dessa revelação O menino passa a não sentir mais fome E aí começam a desencadear uma reação em cadeia De fatos aterradores Dessa família tão fofa, tão típica americana É um belo segmento, a caixa Depois temos o segmento The Birthday Party Que é a festa de aniversário Que é um segmento que responde Uma daquelas indagações filosóficas, humanas De muitas eras, de muitos séculos Que é aquele questionamento O que eu faço com o corpo? O que eu faço com o corpo? É mais ou menos esse o dilema da personagem principal Justo no dia do aniversário da filha Onde todos vão estar vestidos com roupas meio de Halloween E o filme é uma confusão atrás da outra Atrizes ótimas Eu não digo que o filme tem uma estética Almodovariana Ele está mais para... Ele é meio pré-stonewall, queer estetic Ela trabalha muito com essa questão de estéticas de gênero E o kit Muita coisa com a cor É um segmento muito interessante Com uma música maravilhosa O final é apoteótico É incrível esse segmento O da Birthday Party Porque ela trabalha tanto com questões de gênero Questões de experimento estético de gênero Quanto com uma narrativa, com elementos de horror Mas com todo um molho de cinema independente Típico americano O terceiro episódio ele já é... Ao contrário dos outros Esse terceiro episódio ele já é como se fosse um esboço Para um futuro longa Não sei se vocês me entendem É quando um diretor faz um curta-metragem Pensando no futuro longa Então ele já trabalha, já experimenta Os elementos que ele vai usar futuramente Isso o diretor do Baskin fez O diretor do Distrito 9 O diretor do Evil Dead Todos fizeram isso já Entre tantos outros E essa diretora faz isso No terceiro segmento Que se chama Don't Fall Não Caia Que mostra quatro... Dois casais Dois casais de amigos Que estão num trailer Muito bem equipado Numas montanhas rochosas Encontram umas pinturas rupestres De figuras que parecem meio que demônios Umas coisas meio sombrias E aí a noite cai E a gente sabe como é que... O que acontece nos filmes Quando a noite cai, né? Como experimento Para um futuro longa Que é o que parece que é esse segmento É muito bom Muito bem realizado Ótimos efeitos Muito bem dirigido Vale a pena É um segmento que vale muito a pena E o quarto e último segmento Se chama The Only Living Son O único filho vivo Mostra uma relação Muito complicada Entre uma mãe Solteira e seu filho Que está completando 18 anos Não se sabe exatamente Muita coisa sobre O nascimento desse filho O comportamento O comportamento Bastante violento Bastante cruel dele As diferentes reações Que as pessoas têm Sobre Ao estar ao lado dele Ao defendê-lo Ao criticá-lo E esse menino Paira no ar A possibilidade de ele ser o anticristo É muito interessante Essa coisa Da figura materna Na religiosidade católica Cristã A coisa do sacrifício São os elementos Que essa diretora trabalha É um segmento Muito bom também É o mais longo Acho É um pouquinho mais longo Tem um pouco mais de 20 minutos Ela pegou um pouquinho Do que sobrou do terceiro Porque os outros Tem em torno de 20 minutos Cada segmento E assim como o primeiro E o segundo Esse quarto Ele tem Ele mostra como fazer Como escrever Uma narrativa curta Que é muito difícil Tem gente que acha que é fácil É mais difícil Fazer um curta-metragem Roteirizar um curta-metragem Do que um longa Longa se tem tempo Para ir Colocando camadas Camadas do curta Ele tem que ter Ele tem que se fazer sentido Em pouco tempo Ele tem que Dizer algo Ele tem que Ele tem toda Uma série de funções Que tem que ser mostradas Em pouquíssimo tempo Por isso que Fazer curtas Fazer segmentos É muito bom Uma dica Crianças Nós temos aqui Aqui no No canal Um top 10 De antologia De horror Onde eu coloquei Dez filmes Dez antologias Do cinema Famosas Que eu gosto muito Deem uma olhadinha Ok? Então é isso Muito obrigado Por tudo Como eu falei no início Não se esqueçam De se inscrever no canal Deem o seu like No vídeo Aqui no Youtube Deem o seu clique No sininho Para ter as nossas Notificações Visitem a nossa página No Facebook No Twitter E é isso Muito obrigado Por tudo Tchau 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 Tchau